E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial de como preencher a planilha do mundo das bets, beleza? Semana passada eu postei um vídeo divulgando essa planilha aqui, explicando como faz pra baixar Como é que faz pra preencher Mas tiveram algumas pessoas que tiveram dúvidas Porque tem alguns termos técnicos ali que algumas pessoas não entendem E também tem alguns caracteres que precisam ser usados de forma específica Então vou estar preenchendo aqui com vocês, nesse vídeo de hoje, na prática Pra que vocês de fato possam entender como é que faz Tiveram algumas pessoas que tiveram dificuldades pra instalar no computador Pra baixar, pra preencher, deu alguns erros Isso aconteceu realmente por conta da versão do Excel que muda de cada pessoa A versão do computador, do Windows O computador às vezes é lento, às vezes não baixa Lembrando que essa planilha aqui é uma planilha bem completa E é essencial pra que você possa validar seus métodos E poder melhorar seus resultados nas apostas Até porque ela oferece vários gráficos E você consegue preencher ela e analisar seus números com maior detalhe, beleza? Vamos lá então Antes de eu começar, deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações, se você ainda não baixou essa planilha o link vai estar na descrição Mas se você tiver dúvida, cara Assista esse vídeo até o final Tiveram algumas pessoas que me pediram Que querem muito usar essa planilha, mas que não sabem como É... e eu vou estar explicando alguns detalhes aqui pra vocês, beleza? Vou preencher aqui alguns jogos Pra que vocês possam entender Hoje é dia 2 de junho de 2020 Então vamos lá 2 barra 06 Pronto Ela já coloca aqui, ó, 2020 de forma automática Eu clico o tab, ela já vem pro próximo Tá entendendo? É basicamente isso Você coloca a data Deixa eu ver se ela funciona aqui com vírgula 2,06 Não funciona, tá vendo? Tem que ser barra Barra 02 Barra 06 Pronto, a data vai ficar correta Tipo de apostas Isso aqui eu falei no último vídeo, né? Se você ainda não sabe sobre os termos técnicos das apostas Cara, assiste o vídeo que eu falei Eu acho que foi o segundo vídeo do nosso curso gratuito Segundo, terceiro Isso aqui é essencial Que todo apostador precisa saber Até porque isso aqui é a comunicação do apostador Early bet Today bet Live bet Home Away Linha Mercado Valor Fair Odis CLV Cara, se você não sabe isso Você precisa assistir esse vídeo Porque isso é básico do básico do básico Muita gente quer aprender sobre uma coisa Só que tem muita preguiça de estudar Pode até ter certeza que tem muita gente com dúvidas sobre a planilha Só que não vai assistir esse vídeo até o final Vai pular Vai Não vai entender por conta disso E depois vai chegar lá no meu Instagram pedindo dúvida É Querendo que eu resolva o problema deles, né? Só que existe muita gente preguiçosa Então preste muita atenção nisso aqui que eu tô falando Pra que vocês possam realmente entender Early bet Early bet É quando a aposta É antes do Não é do dia do jogo É um dia antes Dois, três, uma semana antes Você se encaixa aqui como early bet Apostas no dia do jogo No dia da partida Se hoje é dia dois do seis E o jogo é hoje Dia dois do seis Então tem que selecionar aqui a opção Today bet Aqui, ó Live bet É ao vivo Então Espero que tenha sido claro Isso é básico do básico E é bem simples de entender mesmo No dia do jogo Ao vivo E antes do dia do jogo Vou colocar aqui Today bet Como se fosse hoje Campeonato Português Lembrando que Se você coloca aqui, ó Português E não coloca aqui na lista de campeonatos A planilha Ela não vai gerar gráficos Para vocês Então Colocou lá Campeonato Que não tem aqui, ó Preencha aqui também Português Pronto E aí Já vai aparecer aqui nos gráficos Do campeonato português Beleza? Vamos lá Data Tipo de aposta Campeonato Home Deixa eu ver aqui o jogo Portimonense Contra Gil Vicente Portimonense Contra Gil Vicente Lembre sempre de colocar o nome dos times A mesma coisa Porque pode acontecer o que? Do cara colocar aqui, ó Gil Vicente Quando é no próximo jogo Coloca Vicente Aí daqui a pouco é Vicente Aí daqui a pouco é Gil V Aí daqui a pouco é Gil Vicente Cara Se você fizer isso aqui, ó No final das contas A planilha não vai entender Quantas apostas você fez Nesse jogo aqui do Gil Vicente Não vai saber se você está conseguindo lucrar Ou perder nele Então é muito importante Você seguir um padrão, né? Se você usar de uma forma Você tem que sempre seguir aquela forma Beleza? Dessa forma aqui Então deixa eu apagar esses outros aqui Outra coisa Você vai perceber Você vai perceber aqui, ó Que Você precisa colocar o placar do jogo Senão Não vai aparecer aqui o resultado O resultado aparece de forma automática Não é você que cadastra É a própria planilha Essa planilha aqui, ó Tem até medo dela, viu? Porque ela é muito completa, cara E aí, ó Esse jogo aqui Eu não posso cadastrar ele Antes de começar Tem que ser depois que o jogo começa Porque Senão você vai ter dois trabalhos Já pensou? Tem que vir aqui Eu vou fazer minhas apostas Eu fiz cinco apostas Aí cadastro cinco jogos Aí depois eu tenho que voltar Pra colocar o placar E colocar aqui E ver como é que foi Não, cara Faz tudo de uma vez Apostou O jogo terminou Aí você vem aqui e cadastra Então vamos supor aqui Que esse jogo foi um a zero Terminou o jogo Já fiz minha aposta E já tem um resultado Eu venho na planilha e coloco Não faço isso antes Mercado Aí você vem aqui, ó Handicap Qual foi a linha? A linha que eu utilizei Foi o Handicap Zero Só que a planilha Ela não entende como Handicap Zero Ela vai entender aqui, ó D, N, B Beleza? Quando você apostar no Handicap Zero Ao invés de você colocar aqui, ó Zero Você coloca D, N, B Ok? E aí vocês vão ver que os outros Você vai poder colocar aqui, ó Mais 0.5 Aqui você vai colocar assim, ó Menos 0.5 E assim a planilha entende Nesse formato aqui Beleza? Vou apagar aqui E vou continuar A aposta que eu fiz foi no FT No final do jogo Final Time Se fosse no primeiro tempo Seria HT Qual foi o time que eu apostei? Foi o time da casa Só que eu não vou colocar aqui Portimoniense Eu vou colocar Home Home Porque a planilha depois E outra Não coloque espaço aqui, ó Não precisa de espaço aqui É só Home mesmo Home Pronto A planilha Ela já vai entender Que Quantas apostas Eu estou ganhando Ou perdendo Nos times da casa Ou visitante Se fosse um mercado aqui Por exemplo De Over ou Under Se fosse um mercado de empate Eu não ia colocar nada aqui Beleza? Mas como é no Handicap Eu apostei no time da casa Então preciso especificar Fé Aqui qual era a odd justa Desse jogo? A odd justa O valor A odd que eu peguei E a odd de fechamento A odd que eu peguei Foi essa aqui, ó 1.72 O valor que eu encontrei Eu preciso saber Primeiro qual foi a odd justa Qual era a odd justa A odd justa era essa aqui 1.60 Acima de 1.72 Eu pegaria Então eu peguei aqui São 12 tics de valor Se aqui Se eu conseguisse pegar 1.80 Então o valor da odd Seria 20 tics E eu preciso exemplificar Exemplificar aqui Mas eu peguei Foi 1.72 Então eu venho aqui e coloco Odd de CLV CLV é o que? A odd de fechamento Qual foi a odd que fechou? Iniciou a partida A odd de fechamento Foi 1.84 Então isso aqui É para você ter um parâmetro Do momento exato Que você está fazendo Sua aposta Você está fazendo a aposta No momento certo? Você está pegando A melhor odd? Nesse caso aqui Eu não peguei Porque a odd de fechamento Foi 1.84 Então eu perdi aqui O 6% Poderia ter pegado Uma odd 6% maior Se eu tivesse esperado Um pouco mais Então isso aqui É para você ter uma base Se você pode esperar Um pouco mais Se você está pegando A sua odd No momento certo Se você está Se antecipando demais Para pegar a sua odd Esse tipo de coisa Beleza? E aqui Investimento Você coloca aqui Quanto você investiu? Foi 1 unidade? 1.5 unidade? 2 unidades? Eu vou investir 1 unidade E aí aqui ele já vai dar Automaticamente A aposta Que foi ganha E que a aposta Eu lucrei aqui 0.72 unidades Beleza? É basicamente isso aqui Isso aqui é um exemplo Que eu estou dando para você Existem vários e vários outros Em outros mercados Que eu também vou exemplificar Nesse vídeo para vocês Note que aqui já atualizou O in rate 100% Minha taxa de acerto Minha odd média É 1.72 Ela vai calcular Todas as odds Que você pega A aposta foi pré-live Então vai aparecer Aqui nessa linha Se fosse em live Ia aparecer nessa linha De baixo Que o CLV Está abaixo Eu preciso pegar Nos melhores momentos E é basicamente isso Vamos lá para o próximo jogo Mesmo dia Essa aposta aqui Eu fiz em live Colocar live Ao vivo Campeonato português E o jogo em questão Foi esse aqui Famalicão Contra porto Famalicão Versus Porto A entrada que eu fiz Deixa eu ver aqui Qual vai ser a entrada Que eu vou fazer nesse jogo Foi handicap asiático A linha foi o menos 1 No mercado FT O time foi o visitante Away Sem espaço A odd que eu peguei Foi 1.75 A odd justa Era 1.62 E aqui E aqui está errado Esse aqui é 0.12 E aqui Os ticks de valor Que eu peguei Foi 0.13 A odd de fechamento Foi essa aqui 1.72 Então note Que eu até peguei Uma odd Num bom momento E o investimento Que eu fiz Foi em uma unidade Também E aí Você pode ver aqui Que o resultado Não apareceu Por que? Porque eu não coloquei O placar Qual foi o placar Do jogo? Vamos supor Que esse jogo Tenha sido 2 a 0 Lembrando que Eu estou fazendo isso aqui Antes dos jogos começarem Estou fazendo só uma projeção E aqui Já apareceu ganho E o balanço Da minha aposta Também E aqui Já atualizou Tudo também Duas apostas feitas Uma aposta em live Uma aposta em pre-live Aqui minha taxa de acerto Meu ring rate Tudo mais Tudo detalhado Para vocês E aqui vocês podem ver Mais um jogo Vamos lá Para mais um exemplo 0-3 Dos 6 Aí aqui Eu fiz a aposta Em early bet Português Home Qual foi o jogo? Marítimo contra Vitória Foi esse jogo mesmo? Foi Marítimo Versus Vitória Vitória é qual? Setúbal Vou colocar aqui Setúbal Para diferenciar Porque lá em Portugal Tem o Setúbal E o Guimarães Mercado que eu vou utilizar Nesse jogo Vai ser o Under A linha 2.0 Você precisa colocar Dessa forma aqui Senão não vai O mercado FT Não teve Nem home Nem away Foi o mercado De goals Que eu entrei A odd Que eu peguei Foi 2.01 A odd Justa Era para estar 2.06 E aqui Tem 15 tiques De valor A odd De fechamento Foi essa aqui 1.99 E as unidades Investidas Foram essa aqui 1 Pronto Note que não Apareceu aqui O resultado Porque eu não coloquei O meu placar Vamos supor que Esse jogo Tenha sido 1 a 1 A minha aposta Foi devolvida Mas não apareceu Aqui Porque Vamos ver Se eu preciso Colocar 2 Agora sim Então Esse caractere Aqui É essencial Tanto o caractere Que você for usar Quanto o placar Do jogo Tem que ser Exatamente O mesmo Para que A planilha Possa dar o resultado Note que Essa aposta Foi devolvida Isso já influenciou Aqui na queda Do meu ROI Vamos lá Para mais um Exemplo No dia 4 Do 6 Eu fiz uma aposta No dia do jogo No campeonato Português No jogo Do Guimarães Contra o Sport Coloca aqui O Guimarães Versus Sporting O mercado Que eu entrei Foi o mercado De empate A linha Não tem Né HTFT Foi FT Home Não tem Também A odd Que eu peguei Deixa eu ver Quanto é que está A odd Aqui para esse jogo Para que eu possa Vou chutar aqui Colocar Odd 3,30 A odd Era para estar No 3 Por isso que eu fiz A aposta E o valor Que eu encontrei Foi 30 ticks Aí nós temos Aqui Odd CLV Qual foi a odd De fechamento Essa odd Fechou A 3,25 As unidades Investidas Foi 0,5 E esse jogo Não terminou empatado Vou colocar aqui Um red 0,1 Note que Aqui ó A aposta Foi perdida Mas ele não calculou O valor Do Do balanço Né Deixa eu ver aqui O que é que faltou Guimarães Esportes Era 1 Empate Odd 3 Balanço Era para aparecer Aqui menos 1 Menos 0,5 E agora apareceu Deixa eu ver aqui 0,5 Tá vendo aí ó O caractere tem que ser a vírgula Se você não utilizar a vírgula Você acaba não conseguindo Se você colocar 0,5 Ele não dá Beleza 0,5 Vai E aí vamos lá para mais uma aposta aqui ó Dia 5 do 6 Eu fiz uma aposta Antes do jogo Antes do dia do jogo Com antecedência eu fiz né Campeonato português Deixa eu ver aqui um Um jogo Coloca aqui Santa Clara Coloca aves contra belenenses Unde Vou fazer uma aposta nova Coloca aqui ó Benfica Versus Tondela A aposta que eu fiz foi no over Qual foi o over? Foi o 3.0 Over 3 No FT A odd que eu peguei foi 2.06 A odd era para estar em 1.90 Eu peguei 16 tiques de valor E a odd de fechamento aqui ó Foi 1.98 Já vai dar o CLV E eu investi aqui 2 unidades E o jogo terminou 4 a 0 Para o Benfica Pronto E aqui já deu o balanço ó Quantas unidades eu ganhei o balanço CLV e tal Tudo certinho Over Empate Under Não precisa colocar aqui ó Só Quando você aposta no handicap A favor de uma equipe Lembrando que Mercado de cantos Mercado de BTTS Acaba não tendo aqui Vai vir na próxima atualização da planilha Quando sair eu mostro para vocês Beleza? Mas é basicamente isso Sobre o preenchimento da planilha Precisam vir com essas informações Com esses caracteres Porque senão Ela não atualiza Beleza? E aí a gente vem aqui ó Se eu fosse apostar no campeonato da Bundesliga Por exemplo Aí a gente precisa colocar ali Para que possa aparecer Olha Você já pode ver aqui Que no painel de gráficos Aqui é onde eu registro minha aposta Aqui no painel de gráficos Eu consigo ver os relatórios das minhas apostas Quantas apostas eu fiz? 5 Quantas unidades eu investi? 5.5 Quantas unidades devolvidas? 1 Meu in-rate Minha taxa de acerto 60% Qual o meu ROI? 56% Ode média 2.17 CLV média 2.16 Lucros e perdas 3 unidades E aqui eu filtro Pelo mercado que eu quiser saber Como é que eu estou no handicap asiático Aí vai aparecer meus dados No handicap asiático Se eu quiser saber No mercado de empate Olha Eu estou perdendo dinheiro aqui no mercado de empate E aqui tem a comparação de CLV A comparação de Ode média O ROI Tudo certinho Taxa de acerto Baseado nas unidades que eu invisto Vamos colocar aqui Over Eu estou no lucro No over E aí aparecem os detalhes Under Under Foi a aposta devolvida E aí aqui Estou no 0x0 No under Todos os mercados Se eu quiser saber Tipo de aposta Em live Como é que eu estou? Em live Eu estou no lucro Today bet Pré live Que unem Early bet Today bet Tudo junto Estou no positivo Se eu quiser saber Se eu quiser saber só no dia do jogo Como é que eu estou? Estou praticamente neutro Se eu quiser saber early bet Estou positivo E assim vai Aí você vai estudando aqui seus números Half time Como é que está? Não fiz nenhuma aposta no half time Por isso que não aparece no primeiro tempo Todos Aí vai aparecer aqui Período Se eu quiser pegar O mês atual Eu venho Se eu quiser pegar o ano atual Os últimos 3 meses Os últimos 6 meses Os últimos 12 meses Competições Português Bundesliga Como é que está? Só no português Tenho esses dados aqui Se eu colocasse a Bundesliga Se eu fizesse alguma aposta na Bundesliga Aparecia aqui E assim vai Você consegue olhar Com detalhes aqui Seus números Nas apostas Beleza? Não vem mais gráficos aqui O que aparece, né? Unidades ganhas Beleza Roy Olha o gráfico aqui, ó As apostas Quantidade de unidades utilizadas Over Handicap Empate Eu tenho poucas apostas no empate Tenho poucas apostas no under Minha taxa de acerto Em handicap Em over 100% Meu Roy Em under Empate Negativo Como vocês podem ver, ó Meu Roy Em handicap Tá positivo Aparecendo uns gráficos aqui Pra que você possa entender Seu registro Eu poderia fazer Muitas e muitas Mais registros De apostas Só que eu preciso De tempo Pra isso, né? Essa planilha aqui Vai ser a planilha Que eu vou utilizar Pra registrar minhas apostas A partir de agora Então as apostas Que eu já for fazendo aí Eu vou fazer algumas No português Fazer algumas Na Bundesliga Eu já vou registrando aqui E já vou compartilhando Com vocês Beleza? Pra mais informações Você pode entrar em contato aí Com o Mundo das Bets Contato o Mundo das Bets Ou até nos comentários Desse vídeo também Acessa lá o site Do Mundo das Bets Que tem muita Muita coisa interessante aí Pra que vocês possam Aprender sobre as apostas Não só essa planilha aqui Mas como outros artigos Também Artigos Análise de jogos Tudo detalhado pra vocês Beleza? Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários Se vocês fizeram exatamente O que eu coloquei aqui E não deu certo Deixa nos comentários Pra ver o que a gente Pode fazer Pra tentar regularizar Isso aí Valeu Tamo junto Lembra-se Deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Também Ah E aqui do lado Você pode ver Que tem mais gráficos Você pode analisar Com mais detalhe Também aqui As competições As stakes Que você utilizou E também as linhas De mercados De handicaps Você pode filtrar Isso aqui Colocar Asia Handicap Colocar over E ter as análises Detalhadas aqui Pra que vocês possam Saber seus números Qual a linha Que você está mais lucrando É o menos 1 É o mais 1 É o menos 0.75 Tudo isso detalhado aqui Além desse gráfico Bonito Que também Demonstra a sua lucratividade Nas apostas Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo